Estamos de volta onde todo dia a gente se vê Cruzeirinho na TV E um dos nossos convidados especiais de hoje é a banda Madvox James Core, Eduardo Chanes aqui com a gente E como eu falei no comecinho do programa O Eduardo compôs uma música pro Jeffrey E vamos chamar agora a James e o Eduardo, o gato Jeffrey? Vamos! Vamos lá! Cadê o Jeffrey? Com vocês, Jeffrey e o gato da barriga azul Aqui no Cruzeirinho na TV Jeffrey, Jeffrey, hein? Opa! Aê! Chegando aí o gato Jeffrey, olha só Oi, Jeffrey, tudo bom com você? Tudo jóia? Legal! Sabe que você ganhou uma música, né? Olha, o Eduardo que fez, o James tá aqui também Vamos conferir? Ó, então vamos lá pra galerinha, o gato Jeffrey fica aqui Que bacana, gente! Tô ansiosa pra eu conhecer Grande Jeffrey, hein? Olha, o Jeffrey e o Eduardo aqui com o James A gente já se deu bem já, tá fazendo a tabelinha, né? Coutinho Pelé Que bacana, olha só Isso aí Então, banda Madbox, Eduardo Chanes compôs uma música pro meu gatinho O gato Jeffrey, o gato da barriga azul E vamos conferir aqui agora, Cruzeirinho na TV Não sou um mero gato, eu sou muito mais Protejo a natureza e também os animais Subindo no telhado enchendo minha pança Acordo bem cedinho pra brincar com as crianças O que eu mais gosto é brilhar na TV Do lado da Aninha, jogando com você Não sou um mero gato, eu sou muito mais Do queijo a natureza e também os animais Subindo no telhado enchendo minha pança Acordo bem cedinho pra brincar com as crianças E o que eu mais gosto é brilhar na TV Do lado da Aninha, jogando com vocês O som é um mero gato, é só me chamar a se beber no escuro Eu sou um gato bem diferente Mas eu não sei viver Sem a tigela de leite Sem a tigela de leite E a tarde a minha choneca é a hora sagrada Um gato como eu também faz lição de casa E se acredite, você pode mais Respeite a natureza e obedeça seus pais Vai lá, James! E o som é um mero gato, é só me chamar a se beber no escuro Eu sou um gato bem diferente Mas sabe é que eu não sei viver Sem a tigela de leite Sem a tigela de leite E aí, James! Qual é o gato que não gosta de uma boa tigela de leite? Até eu gosto Sem a tigela de leite Gente, que máximo! Que máximo! Super legal! Puxa vida, é Jeffrey! Olha! É, cara! É isso aí, meu gatinho! Que bacana! Nossa, demais, demais! Olha, estou super feliz! Obrigada, Eduardo! Eu espero que a galera tenha gostado! Com certeza! Obrigada, Eduardo! Valeu mesmo! Obrigada, James! Nossa, obrigada! Valeu! E aí? Olha só, Jeffrey! Que bacana! Você ganhou sua música, gatinho! Legal! Ele não vive sem a sua tigela de leite Pois é, né? Qual é o gato que não gosta de leite, né? Olha... O James, ele quer mandar um recado para o... Isso aí, por favor! Queria mandar um abraço Um grande abraço Para o pessoal do Conservatório de Tatuí Agradecer também aos meus mestres Eduardo Gobi, Zoraide, Professor Luiz Um grande abraço para eles Agradecer pela oportunidade de vocês aqui Prazer imenso Para nós que estamos fazendo essa música para vocês E para as crianças de casa Puxa, que legal! Muito obrigada mesmo, Jeffrey! Ganhou sua música Composta pelo Eduardo Chanes Banda Madbox Tem sua música agora O Gato Jeffrey Pois é Estou muito contente Eduardo, muito, mas muito obrigada Nossa, desejo para vocês Tudo de bom Muito sucesso Muito alegria Obrigada E contem sempre que com a gente Aninha Cura e Gato Jeffrey Cruzeirinho na TV Nós que agradecemos, Aninha Pela oportunidade Ele está divulgando O trabalho E gostei muito Ainda mais porque é um público infantil Que a gente gosta, né? Gosta demais E é isso aí Sempre que precisar Estão aí também Obrigada Sejam sempre bem-vindos E aqui, banda Madbox Passar mais uma vez o site O site? www.madbox.ev.com.br Lembrando que qualquer dúvida É só colocar no Google Lá e a primeira opção que aparece É Madbox, a banda Isso aí Gato Jeffrey ganhou sua música Jeffrey Songs Legal Galerinha, daqui a pouquinho Tem muito mais para vocês Fica aí Daqui a pouquinho a gente volta Banda Madbox aqui com a gente Cruzeirinho na TV Tchau, tchau, Jeffrey